Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou ótima! Bem-vindos a mais um vídeo do Gabi Todo Dia! No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês a realidade por trás das câmeras Mentira gente! Eu vim mostrar pra vocês o meu estojo que eu estou levando pra faculdade Eu estou levando pra faculdade só esse estojo aqui que eu comprei esse ano Eu parei de levar o meu 100pens da Kipling Eu estava achando que era muito pra faculdade Realmente é muito, mas eu confesso que eu estou sentindo muita falta de ter várias canetas à minha disposição Porque esse aqui por mais que ele seja bem espaçoso, ele é pequeno mas é espaçoso Só que não cabe tudo que eu quero levar, né? Eu quero levar várias cores de canetas, várias cores de marca texto E não cabe, mas enfim, tá dando, então eu vou mostrar pra vocês o que é que tem aqui dentro O que é que eu realmente estou levando pra faculdade Então chega de blá 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 e vamos pro vídeo Então gente, como eu falei pra vocês, estou usando esse estojo aqui Ele é rosinha assim, de veludo, da Capricho Foi de uma coleção nova deles de 2019 E eu fiquei impactada, por isso eu comprei, fiz a troca aí dos estojos Eu vou tirar tudo daqui de dentro pra ficar melhor pra mostrar pra vocês E aí já podemos até ver que o que? Tá sujando bastante por causa de um lápis que eu estou usando Que eu estou levando, né? No caso Então, lápis culpado Vamos lá, gente, como o estojo é pequeno O que é que eu fiz pra poder, assim, ter as coisas mais fáceis, assim E que eu achei mais prático Vamos supor, vou começar mostrando pra vocês essa caneta aqui azul Como vocês sabem, eu não escrevo tudo assim com essa caneta Eu sempre faço a base preta E uso essas canetas aqui coloridas só pra enfeitar Fazer alguns títulos, algumas coisas E eu faço sempre uniforme Então se eu vou fazer um conteúdo com azul Eu vou fazer ele todo em azul e preto Então pra ser dessa forma, o que que eu fiz? A caneta azul Aí peguei um marca-texto azul também Esse marca-texto aqui é da China Se alguém quiser saber, é uma falsificação É uma falsificação do Zebra mesmo, do original da Nudeliner Mas é ótimo, gente, sério, é muito bom E peguei também essa caneta aqui da Uniball Então eu fiz um conjuntinho Dez coisas azuis que eu posso usar num conteúdo E aí eu fiz isso com todas as canetas que eu estou levando Eu não estou levando tantas cores Vocês vão ver isso Porque isso aqui pra mim já é um milagre Eu estar levando só esse tanto de caneta Mas esse foi o mecanismo que eu fiz Pra fazer uma coisa mais prática mesmo Então sempre fazer conjuntinhos de cores Então além dessa cor Também tem essa cor aqui Que é o verde água E aí a mesma coisa Esse marca-texto E uma Estabilo Point 88 E eu preferi levar esses marca-textos aqui, gente Porque eles são bem fininhos Então deixa mais espaço no estojo Se eu fosse levar Estabilo Boss Ou outro tipo de marca-texto Ia ocupar muito espaço E eu não ia conseguir levar tudo que eu queria Então eu preferi esses aqui Apesar deles serem muito bons também Como eu falei pra vocês Então não tive problema contar isso Outra cor que eu também peguei foi essa aqui Que é o amarelo neon E aí a mesma coisa A marca-texto da China E a caneta da Estabilo Penúltima cor que estou levando É essa roxinha aqui Essa cor aqui, gente Eu gosto muito, sério De verdade Parece que é muito clara Mas quando você passa na folha Fica bem diferente Eu amo essa cor aqui E por fim, de coisas coloridas Esse rosinha aqui Que eu escolhi Essa caneta aqui da Estabilo É da coleção neon Esse marca-texto aqui da China também Todos eles são neon, na verdade, um pouco Mas esse aqui é um pouco mais E uma caneta também da Uniball Gente, essa caneta é linda Demais, sério Eu amo a cor dessa aqui E essa é a última corzinha O último kitzinho de canetas Que eu estou levando Aí além disso, gente No segmento canetas Eu estou levando Essa aqui da Artline Que é uma caneta que eu gosto bastante Só que eu não estou usando ela Tanto quanto a outra Que eu vou mostrar agora pra vocês Mas ela é ótima E a que eu estou usando mais Que eu até mostrei pra vocês Estou mostrando essa caneta Em todos os vídeos Molinho, por favor, me patrocina Essa caneta aqui, ó Ela é muito boa Só que ela é muito líquida Ela solta muita tinta Dá até pra ver, né? O nome da caneta aqui Eu estou fazendo toda a base Do caderno com essa caneta aqui Eu acho ela ótima Aí além disso Eu estou levando Esse lápis aqui Que é o culpado Da bolsinha estar suja É um lápis da coleção da Capricho Mas eu nem escolhi não Eu só peguei um Que estava aqui E coloquei dentro da bolsinha Porque lápis, né, gente? Lápis não precisa de marcas assim, né? Capricho, essas coisas Só um lápis que escreva Que seja bom Está ótimo pra mim Também levo essa borracha aqui Que é um duozinho Que vem a borracha aqui E o apontador aqui Na parte de cima Da Faber-Castell Tem muitos anos Que eu só uso esse aqui agora Então sempre compro assim E por fim, gente A última coisa Que eu levo No estojo É esse corretivo Corretivo aqui em caneta Esse aqui é da Mercur Mercur, não sei Mas eu também não ligo Pra marca de corretivo Eu compro o mais barato Que tiver na papelaria Eu me adaptei muito melhor A corretivo em caneta Do que corretivo do tubinho lá Eu não gosto de jeito nenhum Daquele tubinho Porque parece que quando eu vou Passar em alguma coisa Ele sai passando em todas as linhas Do caderno Suja tudo Então eu prefiro mil vezes Esse aqui, ó Em caneta E é isso, gente É isso que eu estou levando Nessa bolsinha Tá dando pro gasto Mas eu amava levar Várias canetas pra faculdade E é isso, gente Então, meus amores Esse foi o vídeo Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Não se esqueça De deixar aquele like Compartilhar o vídeo E se inscrever aqui no canal Nós estamos Com umas 100 mil inscritos Então não se esqueça De se inscrever, por favor Me acompanha também Lá no meu studygram É o Bigabi Studies É uma prolongação Aqui do canal Então se você gosta Do conteúdo que eu trago Aqui pro canal Com certeza você vai gostar Do studygram também E é isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau